É assim, você abre o movimento, olha lá Primeiro pegou, juntinha, olha o meu peito em cima dele Vou trazer pra ficar bem justo, olha o meu peso Trouxe, na barriga merda, olha o joelho Só pra não girar tão fácil O que ele vai fazer? Girei, olha, já vou passar por cima dele Trocando a pegada, essa passou por baixo, essa segurou Aí já vim pra trás e apertei Essa aqui você tem que fazer aqui antes, olha Puxar pra você, dando a barrigada e aí pra trás Ou se não, ele segurou muito firme, botou aqui No giro você já vai botando o pé aqui, olha Ele parou aí, olha, tipo o cara tá forte O cara tá forte, não tá no fim de gozar, você passa essa perna Nem precisa tirar a perna pra passar O cara se senta a mesa agora, você só vai dar uma Não vale tirar a pressão Tá vendo? Você continua com a pressão Você tá lá, olha Aqui puxa Puxando o cotovelo Isso, lá em cima, lá em cima, lá aqui, olha Isso, esse do ombro, do cotovelo, bate Vem pra dentro, mais pra dentro, aí olha Bota o joelho aqui, olha Esse joelho Aí, isso aí, olha Aí, aí, você bate para lá Aí, olha Esse voltamento Ele pega Troca a pegada, troca a pegada Não, aí... Isso aí, olha Grava as costas Boa, boa Já fez direto Pode ser também Boa Boa